John Textor está à procura de compradores dos 45% da participação que possui no Crystal Palace. Segundo o portal The Athletic, essa fatia do clube inglês estaria avaliada entre 324 milhões de libras esterlinas a 486 milhões de libras esterlinas, cerca de 2,1 bilhões de reais, a 3,1 bilhões de reais. Dono da Eagle Football, empresa que detém 90% do controle da SAF do Botafogo, Textor explicou o motivo de vender sua participação no Palace. Chegamos ao ponto em que temos um investimento significativo num clube no qual detemos minoria. Estamos conseguindo extremo sucesso no Brasil, e desde o início na França, e por não termos o mesmo nível de integração com nosso parceiro no Reino Unido, fica cada vez mais claro que o nível de colaboração que queremos e precisamos funcionar. Além disso, o The Athletic cita que John Textor tem a intenção de abrir o capital da Eagle Football na Bolsa de Valores de Nova York. E ter um clube com participação minoritária não atrairia possíveis investidores, já que não teriam controle. Como o próprio John Textor já confidenciou, ele está interessado em comprar o Everton, que vive um imbróglio no processo de venda para 777 Partners. De acordo com a reportagem, estima-se um investimento de 750 milhões de libras esterlinas, 4,88 bilhões de reais. Para comprar o clube de Liverpool, reduzir as dívidas e concluir a construção do novo estádio. O Everton representa o melhor do futebol inglês, as lutas, a glória, a vontade. Eu amo que seja fora de Londres. Todo mundo deveria querer comprar o Everton agora. É a esse tipo de clube que me refiro. Não seria ótimo levar um desses grandes clubes ingleses de volta à glória? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.